Lelé, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre a amostra do Pop Smoke Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Pra quem é desde o começo do canal, assim, do começo mesmo cruel Sabe que eu já postei uma vezada um vídeo do Pop Smoke Só que o YouTube sempre deletava esse vídeo Tipo, o vídeo tava cruel, tava bem editadozão Um monte de cena rochedas, legendado e tal Aí o YouTube fez o que? O YouTube logo deletou, apagou o vídeo e não sei porquê Toda vez eu tentava deixar o vídeo no ar e o YouTube apagava, não sei porquê Só que agora eu vou tentar de novo De novo eu vou tá fazendo aí esse vídeo agora Só que tipo assim, com mais informação, já o bagulho todo, todo Tudo da morte dele, a informação completa Até porque já faz um tempo, se liga, mas eu tava querendo trazer esse vídeo Até porque, pra tipo assim, não deixar em branco, relembrar até o mano aí E eu vou explicar como ele morreu, e principalmente quem matou ele Muita gente conhece o Pop Smoke, se liga, das antigas Uma galera conhece o Pop Smoke, outra galera não Mas o mano era conhecido lá em Nova York E ele já era muito conhecido antes mesmo de morrer Ele tinha estourado e tava conhecido que só na cena E ele tinha fit com uns e outro artista famoso Tinha música no topo da Billboard, um monte de música dele Só que agora eu vou explicar aí o que que deu pra esse pivete aí morrer Pra acontecer o que aconteceu O Pop Smoke, ele é lá de Nova York Pra quem não se entera, ele é um creepy Ele é dos Wolves, lá de Nova York Só que tipo assim, ele já tava muito estourado Tava famoso e ele tava passando um tempo lá em Los Angeles Uma mansão cruel por lá Ele tava aproveitando que ele tinha estourado E tava lá, tipo, curtindo E tudo era muito novo, tá ligado? No momento lá que ele tava E pra quem não se entera, Los Angeles é cheio de gangue Cheio de gangue cruel mesmo Tipo assim, cada esquina uma gangue diferente E todo mundo se matando Aí o que que deu? Lá rola muito crime O Karajá de ter muita gangue Várias gangues Comete todo tipo de crime Além de tráfico E o que que deu foi que tipo assim Ele tava postando um monte de vídeo No Instagram Um monte de history E ele acabou divulgando o endereço dele Sem querer Ele postou tipo Uma foto de um bagulho que ele comprou E tava No endereço dele De onde ele tava Porque foram entregar lá No endereço dele E pode até parecer inocente e tal Tipo, passar despercebido Só que não foi o que aconteceu não Ainda mais lá em Los Angeles Que é cheio de gangue Uns pivete Hoover Viram aquilo E perceberam logo uma oportunidade Pra ganhar a boa em cima dele Viram o endereço dele Na mansão e tal Ia colar lá Ia tomar ele Ia ganhar a boa E uma galera Talvez não sabe o que é Hoover Que acompanha o canal Sabe o que é Porque eu já fiz um vídeo Sobre a Hoover A Hoover é uma gangue Lá de Los Angeles Eles ficam na rua Hoover Tem uma rua lá Tá ligado que eles ficam E é uma gangue cruel Lá em Los Angeles Tipo assim Eles são odiados Por todo mundo E eles ainda se mantêm Contra todo mundo E ainda não conseguem se manter Pra você ver como Os pivete são ruins Tem um vídeo aqui No canal sobre eles Então se tu ficou curioso Aí se tu quer ver Vai lá que não custa nada Se liga Vai lá ver Vai tá aí o card E aí uns pivete Que era ativo Nessa gangue aí da Hoover E um set lá Hoover Virar a postagem Com o endereço No bagulho que ele pegou Que ele postou Que aparentemente Era até um presente E aí esses pivete Eles já faziam invasão De casa já há tempo Eles já faziam isso Já era o corre deles Tipo roubo Isso aí não ia ser a primeira vez Eles já tinham experiência Cruel nisso aí E muita gente acha Que da área rica Pra área onde tem Muita gangue Lá em Los Angeles É longe Só que não é não Da área dos Hoover Lá da Hoover Street Pra área onde o Pop Smoke Tava Pra mansão do Pop Smoke É tipo 20 minutos Os caras só pegaram o carro E foram lá voado E eles chegaram lá Se ligar pra fora Invadir a mansão E ninguém sabe O que aconteceu lá dentro Porque tipo assim Não vazou nada Ninguém vazou nada Mas tem áudio dos manos Do Pop Smoke Ligando pra emergência Tipo pra socorrer ele Dá pra ouvir o Pop Smoke No fundo e tal Eu acho que até o vídeo Que eu postei Que tava sendo deletado Como eu disse aí Talvez seja por causa Dessa ligação Não sei Não sei a pira aí Do Youtube E aí esses manos Da Hoover Chegaram lá Invadiram E ninguém sabe Tipo o que aconteceu No momento Lá dentro da mansão No que aconteceu Pro Pop Smoke morrer Muita gente diz Que eles tentaram reagir E os malucos Acabaram matando eles Isso aí é muito provável Até porque eu acho Que os pivetes Não iam matar ele Por nada Tipo assim De graça Ou até ia Não dá pra saber Como eu tô dizendo Até porque eles são Hoover E o Pop Smoke é creepypia E os caras não tão nem vendo Até porque eles já são Contra creepypia E já vão com a maldade E aí talvez lá na hora Do corre Pode ter acontecido Alguma coisa Que tipo assim Resultou no Pop Smoke Tomar tiro e morrer E aí foi cruel E aí o amigo dele Ligou pra emergência Os pivetes já comeram pino Só 5 meses depois Descobrido quem eram os elementos E por isso que Pegaram a visão Que eles eram Hoover Porque puxaram a ficha Todinha deles Que eles fizeram Que eles faziam E ele já tava até sendo Investigado Se liga pro roubo Principalmente de roubar mansão E aí pegaram Os três manos certos Que eram o Jacqueline Murphy O Keander Rogers E o Corey Walker Pegaram esses três manos certos aí Que estavam no corre Que são no caso Os assassinos do Pop Smoke Inclusive a polícia de Los Angeles Até postou no Twitter Que pegou eles três E um deles Foi tão free Que até gravou Tipo ele sendo preso Gravou as pernas dele Algemadas Os braços Tipo ele gravando Lá sendo preso Na frieza mesmo Eles já estavam sendo Investigados por um homicídio De um pivete Que não tinha nem nada a ver Tava rolando uma briga E o pivete foi tentar Separar a briga E eles foram e mataram o pivete Ele tinha um futuro cruel Era estudioso mesmo Não era nem gangue e tal Não era errado não Só que eles nem Tavam sendo acusados ainda Eles tavam sob investigação Desse crime aí Só que depois Tavam juntando tudo Já pra cima deles Ainda descobriu Isso aí do Pop Smoke Porque eles já estavam Sendo investigados Aí não foi difícil Pegar eles pelo Pop Smoke E adivinha o que que deu também Dois meses depois Desses mesmo pivete Que mataram o Pop Smoke Que mataram esse outro pivete Tava numa fuga Num carro No meio da rodovia Fugindo dos canas Isso depois de roubar a casa Já tá cometendo crime Nesse carro Eles tava comendo pino Eles bateram o carro E ainda sobreviveram Conseguiram ficar vivos E eles tavam fugindo Dos canas cruels E aí os canas Tavam até pensando Em largar a perseguição Porque eles tavam indo Muito rápido Tavam botando todo mundo Em perigo Tanto os policiais Quanto quem tava na rodovia E aí os canas Queriam largar Só que eles tavam indo Tão rápido E tão desviando assim Dos carros Que eles acabaram batendo E foi aí que os canas Conseguiram alcançar eles E pegar eles E eles foram identificados E tudo Que era tipo assim A mesma galera do outro corre Do corre do Pop Smoke Tinha um que era o Jacquin Murphy De 20 anos O Corey Walker De 18 O Luiz Moreno De 19 E uma mulher Que era a Descerei Garcia De 18 Tipo assim Lá quando você é pego Você pode ser liberado Por fiança Só que dependendo Da sua ficha Sua fiança é maior ainda A fiança desse Murphy Foi de 151 mil A fiança do Walker Foi de 50 mil A do Moreno De 20 mil E a da Garcia Foi de 50 mil Da menina Pra vocês verem Tipo assim Umas mais caras Outras mais baratas Depende muito da tua ficha E a maioria das vezes Os mano acaba pagando Mesmo que seja muito alta Eles dão um jeito Quem é fechado assim Com o gang cruel Principalmente eles aí Roubo de mansão Os mano tem dinheiro Se liga E lá em Los Angeles E lá em Los Angeles Principalmente Porque tem muita parte nobre Com um monte de mansão E tal E os ricos de lá Mosca muito Como eu disse O território que tem E como eu disse Os territórios de gang É muito perto Da área dos ricos E aí os mano Só vão pra lá E metem o corre cruel Proximo da área dos ricos Em vazão de casa Igual esses mano aí Eles já estavam acostumados A fazer isso Muitos outros famosos Também já foram roubados Se liga E ainda acharam Uns papéis Junto com eles Que tinha escrito Que o próximo alvo deles Era o Lebron James E o Matt Damon Tinha um monte de endereço No papel E tal Um monte de coisa Até a Rihanna Eles iam roubar Tava lá no papel A polícia disse Que eles sempre escolhiam As vítimas dele Pelas redes sociais Ficava só pegando a visão No Instagram Nas redes sociais Tudinha Igual fizeram com o Pop Smoke Foram na casa dele Só por causa da postagem E se liga Só pra piorar O sistema de alarme Da casa Tava desligado Os mano invadiram lá E o alarme nem tocou Nem nada Tava desligado Eles conseguiram chegar Até o Pop Smoke Sossegado Se invadiram por trás Aparentemente Os mano já chegaram na sala E ele tava no sofá E ele como eu disse Parece que ele tentou esboçar Algum tipo de reação E aí os pivete Já começaram a atirar Pra cima dele E ele morreu lá Sangrando Até a morte Ele morreu lá Sangrando Ele ainda ficou um tempo vivo E ficou Foi tempo Sem ninguém descobrir Nada sobre esse crime Ninguém falava nada Demorou 6 meses Pra pegarem os mano Descobrirem tudo Prenderam 5 pessoas Só que 2 são menor de idade Então nem foram divulgados Nem nada Por isso que só os 3 manos Da maior de idade Foram divulgados Isso aí é bagulho doido Se liga Muita gente morre Por postagem O Pop Smoke Foi o exemplo O mano não tava Com muito seguro O mano nem tinha Segurança na mansão Aparentemente O alarme tava desligado Tava moscando Tava moscando Ainda botou o endereço Tipo assim O mano não podia Nem tá pensando nisso Mas mesmo assim Tem que tá sempre ligado Na maldade E aí o mano Perdeu a vida Se liga Num corre cruel Foi roubado Quando ele tava Muito em alta Muito em alta mesmo Eu acho que era a época Que ele tava mais em alta Foi a época que ele morreu O mano não tinha muito Pra estourar ainda Tinha acabado de começar Tanto que ele já tava Lá em Los Angeles Curtindo já o sucesso dele E aconteceu esse bagulho doido Aí com o Pivete Maior mancada Ele era novo Ele morreu com 20 anos só Se liga 20 anos Por causa de um corre desse Aí Maior mancada E os mano ainda tão na justiça Se liga Lá em Los Angeles Pelo que eu saiba Lá em Los Angeles Se você tiver uma ficha cruel Tipo esses Pivete aí Da Hoover Studin Que já tinha crime Já tava sendo investigado Você pode pegar Tipo assim Perpetua quase certo Por homicídio Mas isso aí depende muito Do caso Põe advogado bom E ele fica na justiça cruel Mas um bom tempo Assim é garantido Um bom tempo mesmo Até porque mataram Um Pivete famoso Homicídio lá em Los Angeles É um crime cruel A galera comete muito homicídio Tipo assim Dá muita atentada e tal Mas é sempre nas em toca Muito escondido Eles usam luva e tudo Pra ninguém descobrir Faz um crime perfeito Já pra não pegar Perpetua Até porque tu pegar Perpetua É tua vida Todinha lá na prisão O vídeo foi esse Se tu gostou do vídeo Deixa o like aí Eu tava querendo postar Esse vídeo aí Faz tempo Querendo fazer e tal Porque eu já tinha feito Já tinha pronto Só que eu formatei o PC Na época que eu postei o vídeo Esse vídeo tava era kit No computador E eu nem postava Porque toda vez que eu postava O YouTube deletava Ficava indignado Aí agora eu decidi fazer de novo Tipo um tempãozão depois Também como eu disse Pra relembrar o mano aí O Pop Smoke E é isso E é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta alguma coisa Queira que eu traga E é isso E é isso E é isso